A CIDADE NO BRASIL Pedro, filho? Pedro? Cintia, eu tô precisando de uma ajuda sua. O meu filho, Pedro, ele sumiu. Ele falou pra banca que ia passar o final de semana com você? Ele não me falou nada. Quem tá falando? Esse celular do meu filho, quem tá falando? Tá com cara de acidente, né? É um menino de mais ou menos 15 anos. Talvez a senhora tenha visto. Olha, ele tava com a perna machucada, viu? Ele tava com a perna machucada? Ele disse pra você pra onde ele tava indo? O salvador, eu estou em salvação. É isso aí, com certeza. Um ou outro. Essa camisa é do meu filho. Tá com cara, tá com cara, tá com cara. Traga, traga. Traga, traga. Por favor. Você tem um bote aí? Ele foi por ali, ó, por aquele caminho. Vai atrás dela, capaz de você pegar o menino ainda. Vai! Deixa eu ir embora. Vamos ficar junto. E aí, eu tô procurando meu filho. Ah, cara, tá cheio de filho aí. Pode escolher. Essa menina vem pro hospital. Esse nenê vai nascer aqui. O que que eu tenho que fazer, me fala. Levou umas surras, hein, cara? Algumas. Eu preciso encontrar meu filho. Seu filho pode esperar, eu vou te levar pro hospital. Ah. Eu vou achar meu filho. Eu vou te levar pro hospital. A CIDADE NO BRASIL